Boa noite! Boa noite, Francisco Beltrão! Estamos muito felizes de estar aqui com vocês e de poder estar por esse Brasil Afó em alguns festivais representando a nossa cidade, representando o nosso município. E essa música que nós vamos cantar, nós cantamos um festival nacional, fim de semana passada, conquistamos o quinto lugar e ficamos muito felizes com esse resultado. E gostaríamos de dizer que esse evento hoje é muito importante e eu queria te lembrar que o diagnóstico precoce ele transforma o medo em coragem e a incerteza em esperança. Você é mais forte do que você imagina. A prevenção é a sua aliada nessa jornada. Bora cantar então? Coração de gente Vira bicho pra amar Cerca a sua presa Pra poder se saciar Com os peixes pelos rios Com as aves pelo ar Neste eterno fio O que é da terra É pra se juntar Quando eu te encontro Sou paixão E nada mais De todos os sonhos E meu coração tu faz Me transformo em cavaleiro Eu me faço caçador Sou teu coração Em busca do teu amor Não há orgulho Não há orgulho Não há orgulho Mas paixões Acende duas condições Estou pedindo pra te amar Será que é justo me negar Por um momento sou capaz Que será ser uma escolha, mas em pra mim já Teu corpo irá avançar Então agora eu pulo minhas condições Aceito as condições, estou sentindo pra te amar Será que é susto, um ilegal, um momento ou uma parte Que será ser uma escolha, mas em pra mim já Teu corpo irá avançar Faz o que o que eu vou fazer Eu vou te dar um pouco, pouco me salamada Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco, pouco me saquei um nada mais Me transformo em cavaleiro Eu me faço caçador Sou meu coração Que busca no teu amor É o amor, o olho das paixões Aceito as condições Me conseguindo pra te amar Será que é justo me negar? Como o vento sou capaz Me acendo as condições Mas já diga que eu posso me amassar Como o olho das paixões Aceito as condições Me conseguindo pra te amar Será que é justo me negar? Como o vento sou capaz Como o vento sou capaz Se você quiser ser mais dores Mas já diga que eu posso me amassar Como o vento sou capaz Como o vento sou capaz Aceito as condições Me conseguindo pra te amar Será que é justo me negar? Como o vento sou capaz Será que é justo me negar? Será que é justo me negar? Eu posso me amassar Tchau Tchau